O câncer de próstata é o mais incidente nos brasileiros, depois do câncer de pele, não melanoma. Até o fim de 2020 serão quase 66 mil novos casos da doença no país. Novembro é conhecido como o mês de conscientização da doença e sobre isso a gente vai conversar agora com o oncologista Fernando Maluf, do Instituto Vencer o Câncer, que coordenou os trabalhos da segunda edição do livro Vencer o Câncer de Próstata. A obra aborda informações sobre fatores de risco, diagnóstico, tratamento e bem-estar, além de destacar mudanças no estilo de vida e orientações de prevenção para a população masculina. Falando dos fatores de risco para o câncer de próstata, doutor, quais são os mais relevantes na sua opinião? Olá, bom dia a vocês, aos ouvintes do Jovem Pan. É um prazer poder falar com vocês. A gente realmente lançou essa segunda edição do livro Vencer o Câncer de Próstata, um livro que é para leigos, mas tem uma qualidade de informação médica em termos de profundidade e ele está disponível no site do Vencer o Câncer, vencerocâncer.org.br. Ele é gratuito para as pessoas poderem baixar. Essa é uma doença muito interessante, como você bem disse, é o câncer mais comum do homem. Um em cada seis homens durante a vida vai desenvolver a doença. Provavelmente, se a gente biopsiasse homens acima de 75, 80 anos, seriam provavelmente um terço a metade que teria a doença. Então é uma doença incrivelmente comum. Por outro lado, essa é uma doença que tem fatores de risco muito bem definidos. E os mais importantes, o primeiro é a idade. É muito raro essa doença acontecer em alguém antes dos 40, 45 anos de idade. Exceto se aquela pessoa tem uma história familiar muito importante ou uma síndrome genética. Então a idade é um primeiro fator. Ela geralmente acontece em pessoas acima de 65 anos. Um outro fator de risco é a obesidade. Pessoas obesas têm um risco claramente maior de câncer de próstata e maior, não só, mas mais agressivo também. Dietas ricas em carnes vermelhas, em gorduras, embutidos e latados. O sedentarismo também é um fator muito importante. Indivíduos de raça negra, homens de raça negra, têm um tumor de próstata mais agressivo do que outras raças, por algumas alterações específicas. Então esses são os fatores mais importantes para que alguém desenvolva a doença. Mas o fato é que tê-los ou vários deles não significa que você vai ter o câncer de próstata e não ter nenhum, não significa que você está isento. Mas as chances são bem diferentes para quem tem vários, onde a chance é muito alta de ter e para quem não tem nenhum, a chance é muito baixa. Olha, doutor, o alerta é muito importante, ainda mais tendo em vista aí esses dados que o senhor traz para a gente. É de qual forma, então, o homem e a partir de qual idade deve começar a se prevenir? Como? Como são esses exames? A prevenção realmente parece ser o melhor remédio? Não tem dúvida. A prevenção, ela é extremamente simples. Ela é feita através de exame físico, que envolve o toque retal. É um exame que demora sete segundos. É um exame absolutamente tranquilo, apesar de toda essa nuvem de preconceito que tem ao redor dele. E junto o exame do PSA, que é um exame de sangue, que avalia uma proteína que é expressa não só pelo câncer, mas também pelo benigno prostático. É importante entender que esses dois exames, o de sangue e o toque retal, são complementares. Tem casos que você suspeita do diagnóstico pelo toque, tem casos que você suspeita pelo PSA e tem casos que os dois vêm alterados. Mas nenhum dos dois faz o diagnóstico. Eles levantam uma suspeita, que aí, então, você aprofunda a investigação. Através de uma ressonância e aí, através de uma biópsia. Então, o que faz o diagnóstico, de certeza, é uma biópsia da próstata que é feita via retal e que, então, faz o diagnóstico se aquela alteração do toque ou do PSA é ou não um câncer. Porque tem alterações do toque e do PSA que não são câncer. Pode ser um aumento benigno da próstata, pode ser uma inflamação da próstata, uma infecção ou até cálculos prostáticos. Então, é importante a gente ter o diferencial e aí a suspeita acontece, a biópsia confirma ou não o diagnóstico. Doutor, faço 30 anos de idade agora em dezembro. Quando é que eu tenho que começar a me preocupar, hein? Isso, você tem e ainda tem. Porque esses dois exames, toque retal e o PSA, são recomendados a partir dos 50 anos de idade. Então, você tem mais 20 anos pela frente. Isso não significa que você não tem que passar no médico para fazer um check-up geral, para ver a parte da pressão arterial, do açúcar, do colesterol. Quer dizer, tem uma saúde maior que não envolve só a próstata. Mas da próstata, você tem mais duas décadas sem nenhuma necessidade de ser avaliado. Exceto se alguém na família, por exemplo, se você tem um pai, um irmão, um avô com câncer, aí, em geral, a gente recomenda a partir dos 45 anos. E se alguém tem uma síndrome genética, e a mais comum é aquela do BRCA1 ou BRCA2, que é aquela síndrome que a Angelina Jolie teve, então ela pode acontecer tanto no homem quanto na mulher. Na mulher, ela predispõe, de modo muito importante, câncer de mama, câncer de ovário, de pâncreas e de vias urinárias. E no homem, predispõe o câncer de próstata, de mama também, vias urinárias e pâncreas. Então, quem tem essa síndrome, que é rara, começa a avaliação a partir dos 40 anos de idade, porque tem uma predisposição de ter esse câncer mais ou menos 5, 10 anos antes da faixa etária normal. Doutor, e quais seriam os principais sintomas do início do desenvolvimento do câncer de próstata, para os homens ficarem atentos e poderem tratar logo no comecinho, caso aconteça, né? E também quais alertas o senhor faz, aproveitando esse importante mês de novembro, para que os homens deixem para lá o preconceito com relação ao assunto, aos exames, e se cuidem mesmo nesse sentido. Isso é muito importante, né? O que a gente tem, na verdade, é que na maioria dos homens que fazem a avaliação regular do toque retal e do PSA, rarissimamente a gente tem alguém que vem para nós diagnosticado pelos sintomas. Na verdade, vem por uma alteração do toque, do PSA ou de ambos, sem sintomas. Que é o ideal, porque nessa fase da doença, a curabilidade é acima de 90%. E mais importante, a curabilidade vem de tratamentos menores, de tratamentos menos invasivos e, claro, com muito menos efeitos colaterais. Então é a fórmula perfeita, cura de quase 100%, com tratamentos relativamente pouco agressivos, né? Quando os sintomas aparecem, e os sintomas, eles mimetizam muito o sintoma da hiperplasia benigna prostática, que o aumento benigno da prós que acontece... Tivemos um pequeno problema na conexão... Jato urinário mais fraco. Perfeito, estamos chovendo, doutor, pode continuar. Jato urinário mais fraco. Tá, o jato urinário mais fraco, você urinar várias vezes, acordar à noite para urinar, não esvaziar a bexiga adequadamente. Esses são os sintomas, outra vez, que são muito parecidos com o problema benigno. Eu falo isso por quê? Porque muitos homens que estão nos ouvindo hoje, devem ter isso e provavelmente não tem câncer de próstata, né? Para todo mundo não sair alarmado achando que tem. Mas os sintomas, além dos sintomas locais, eles podem, outra vez, se a doença avança mais do que o que a gente gostaria, ela pode ir para os ossos, onde ela gosta de ir, né? Quando ela vai para algum lugar, 90% das vezes são os ossos, e aí você pode ter dor óssea, fratura óssea e outros sintomas mais graves. Então, outra vez, os sintomas são muito parecidos com sintomas benignos, mas o ideal, outra vez, dentro do rastreamento, é que a gente sempre esteja um passo acima do bandido. O bandido, eu sempre falo que é o tumor, então o bandido, a gente tem que estar sempre à frente dele, por isso o diagnóstico precoce. Importante também para quem tem o diagnóstico da doença, saber que os tratamentos avançaram de modo incrivelmente importante. Quer dizer, hoje o cenário, tanto na doença precoce quanto mais avançada, melhorou e é uma das áreas que eu mais estudo, que eu mais aprofundei fora e dentro do país, e eu posso dizer para vocês que o cenário nos últimos 10 anos teve uma mudança absolutamente incrível e feliz para as pessoas que têm essa doença. Perfeito. Doutor, os efeitos colaterais do tratamento ainda são tabu para nós homens? Sim, na verdade é importante entender que de cada 10 casos diagnosticados, 3 a 4 não precisam de tratamento. Pode parecer há 10 anos atrás que a gente estava todo mundo louco, tá certo? Como que você não trata alguém com câncer? Mas a gente aprendeu que os cânceres de próstata, aqueles muito pequenininhos, aqueles bem diferenciados, indolentes, com baixo PSA, muitas vezes podem ser seguidos sem nenhum tipo de tratamento. Tem um grande estudo com quase 1.500 homens que seguiu esses homens com esses critérios de baixa agressividade por 15 anos. A chance de metástases foi de 0,1%. E metade desses homens nesse prazo de 15 anos não precisaram de tratamento, só de acompanhamento. Para aqueles outros 60% que precisam de tratamento, os efeitos colaterais dos dois principais tratamentos são da cirurgia em continência urinária, que é bastante infrequente, aquela incontinência urinária perene, ela é da ordem de 5 a 7%, e também impotência sexual, que varia de 20 a 60%. Mas lembrar também que, como é uma doença que acontece muito em idosos, muita gente já tem impotência antes do câncer, antes da cirurgia. E a radioterapia é um outro tratamento importante que tem como efeitos colaterais uma inflamação do reto e da bexiga e uma chance também pequena de impotência sexual. Mas eu posso dizer que a maioria dos homens, nos melhores centros, passam pelo tratamento com mínima chance de efeitos colaterais, minúsculas. E por isso que, outra vez, a gente não pode deixar o temor, o preconceito, a falta de informação, a angústia, superar a informação para o melhor tratamento, a cura, com poucos efeitos colaterais. Perfeito. E uma última informação aqui. A segunda edição do livro Vencer o Câncer de Próstata está disponível para download, download gratuito no site www.vencerocâncer.org.br Dr. Fernando Maluf, muitíssimo obrigado pela conversa, pela entrevista aqui no Jornal da Manhã. Volte sempre. Obrigado, é um prazer falar com vocês e por ouvintes da PAN. Excelente final de semana para todos.